A gente recebeu como doação de um doador nosso uma bicicleta de triatlon da marca Cervelo, tamanho 54P3. Ela está sendo reformada numa loja aqui em Ipanema chamada Barcelos Sport e a gente vai colocar a venda. Se você tem interesse, aí vai começar o triatlon ou quer mudar a sua bicicleta, então vai até a Barcelos Sport. Eu vou botar aí o endereço, aí embaixo, que você vai encontrar a bicicleta e a gente vai fazer esse negócio social acontecer. Então, o Mente de Ferro ganha como? Dividindo, fatiando esse valor da bicicleta que será vendido, exceto os acessórios e itens que a loja for acrescentar nesta bicicleta. O comprador vai depositar 40% do valor da bicicleta no Mente de Ferro e 60% vai direto para a conta do projeto do CNPJ, do projeto da Monique Azevedo. Ok? E aí